Fala pessoal, primeira impressão de doutora Sara que já ia fugindo. E aí, gostou? Primeira impressão aqui, acabei de tirar da concessionária, vim buscar a doutora Sara aqui e ela viu a motoca. E aí? Quero aproveitar aqui pra bater um papo com vocês sobre seguro. Já saí da concessionária e essa motoca aqui, a Zontz 350i, já está segurada, tá? Bem antes de eu tirar da concessionária, já resolvi com o Edu da BNP São Paulo. Tudo certinho, tudo organizado, bem antes de eu tirar essa Maxi Scooter. Obviamente, né, gente? A gente tem que deixar tudo pronto antes de tirar da concessionária. Já sai da concessionária e ela já está prontinha aí e vou ser mais tranquilo. Seguro completo, eu vou bater um papo com vocês sobre seguro. E vai ter uma participação especial, tá? Nesse vídeo de hoje. Mas vamos lá. Também é a primeira experiência da doutora Sara com ela. Venha. Meu Deus, eu não posso falar em casa. Gostou? Vamos lá. Eu estou alta. Você está mais alta, né? Estou alta. Estou super alta. Garupa fica em uma posição mais elevada, então você não precisa ficar preocupado em ficar olhando a pista, né? Porque a doutora Sara é tipo aquele garupa que fica com a cabecinha assim virada de lado, querendo ver o que está acontecendo. Eu posso fazer o que o garupa vai segurar. É o PQP. Hã? É o PQP. É, é o PQP na moto. É. Aproveitar para fazer esse vídeo aqui de... De primeiras impressões também com a garupa, a doutora Sara. Tá vendo como é o CVT, doutora? Sim, é. Aí, nessa pegada aí. E aí, para você que caiu de paraquedas aqui no canal, essa aqui é uma Zontz 350i, uma Maxi Scooter da Zontz. E essa aqui eu peguei hoje, zero quilômetro. Tem somente 25 quilômetros rodados. Acabei de sair da concessionária, vim buscar a minha esposa. Vou aproveitar para dar o primeiro rolê com ela. E bater um papo com vocês sobre o seguro, né? A importância de colocar um seguro ainda mais numa moto dessa, que é lançamento. As seguradoras ainda estão avaliando os valores, entendendo aí os valores dessa scooter, dessa Maxi Scooter. E é muito importante que você, assim que comprar a sua, já faça o seguro, já saia da concessionária com essa scooter aqui assegurada, né? Já com o seguro. E, obviamente, que eu recomendo para vocês a BNP Seguros, que é o patrocinador aqui do canal, já desde o início, né? Um dos primeiros patrocinadores. E essa scooter aqui está, sim, com o seguro completo da BNP Seguros. Foi o seguro Bradesco. E tem algumas situações específicas que eu quero trazer para vocês. E eu acho importante vocês entenderem cada detalhe, cada situação importante, para vocês verem os custos e entenderem. Obviamente que vai ser no meu perfil, tá, gente? Eu vou passar para vocês aqui com a palavra o meu amigo Edu, do canal Mototrend, que é da BNP São Paulo. Vai lá, Edu. Tá contigo. Segura comigo mesmo, Chico. Fala, pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Eduardo da BNP Seguros e do canal Mototrend. E antes de falar do seguro do Chico, tenho que parabenizar você, Chico, pela scooter. Realmente, para mim, hoje é a melhor scooter do mercado. É uma scooter que, na minha opinião, serve para você andar na cidade, serve para você viajar com bastante segurança, porque o motor tem fôlego. Mas eu sei que, no teu caso, você usará essa scooter na cidade. Então, será o deslocamento para uso urbano. E, para mim, a scooter é o melhor veículo para deslocamento de uso urbano, principalmente. Eu tenho uma X-Max e, há cinco anos, eu abandonei o carro e eu só ando de scooter na cidade e em viagens também. Para quem acompanha o meu canal, vocês já devem ter visto. Eu fui até o Uruguai com a Fernanda na minha X-Max. Mas, seja muito feliz com ela. Eu tenho certeza que você será, porque a scooter é sensacional. Bom, e agora sim, falando do seguro do Chico, vou falar um pouquinho para vocês das dúvidas que as pessoas têm, de algumas lendas que acontecem no mundo do seguro, né? O Chico comprou essa scooter e entrou em contato conosco para fazer o seguro. E nós fizemos a cotação buscando o melhor preço para ele. Fizemos a cotação em todas as companhias de seguro, incluindo seguros completos e seguros de roubo e furto, etc. Até que chegamos num denominador, numa proposta que agradou demais o Chico, que foi fechar o seguro dele através da Bradesco Seguros. O que foi considerado no seguro da Bradesco Seguros? Foi considerado danos materiais e pessoais de 50 mil reais, danos morais de 5 mil reais e guincho para 200 quilômetros. Porque ele deixou muito claro que essa scooter seria de deslocamento urbano. Então, pessoal, muita gente pode pensar, ah, 200 quilômetros é pouco. Mas o seguro, ele é feito de acordo com o perfil de cada um. Não tem por que você fazer um seguro com guincho de mil quilômetros ou quilometragem limitada se a tua proposta é utilizar apenas na cidade, tá? Então, falando um pouquinho do Chico, ele mora em Salvador, como todos vocês sabem. Utilizei o perfil dele, o CEP dele para fazer o seguro, que agora também não vem ao caso, porque são dados pessoais. Mas chegamos em duas propostas bastante interessantes. A primeira dela foi Bradesco Seguro por mil reais o seguro, tá? E a segunda foi uma outra companhia de seguro que ficou quatro mil reais. Aí você fala, bom, três mil reais a diferença é muito grande. Qual era a diferença disso tudo? A diferença é que o seguro de quatro mil reais levava em consideração lanterna, farol e retrovisor da moto. É bastante importante lembrar vocês que a 350e é um modelo novo no mercado. Então, nem todas as companhias de seguro estão cotando essa scooter, essa moto. Então, nós pegamos aquelas que estão cotando e trouxemos a melhor proposta. E aí, o pessoal, você pode pensar, bom, mas e aí? Ele vai ficar sem a cobertura de farol, lanterna e retrovisor? É aí que entra o nosso trabalho de orientar o cliente. Então, foi falado o seguinte, para o Chico, e eu vou falar para vocês o que nós pensamos, né? Ele pagou mil reais apenas no seguro. Ele iria pagar com lanterna, farol e retrovisor, quatro mil reais. Diferença de três mil. A franquia dessa scooter ficou em dois mil e trezentos reais. Isso quer dizer o quê? Caso o Chico tenha algum problema, por exemplo, com o farol dessa moto, o farol quebre ou a lanterna quebre, o valor que ele vai pagar, né? Para consertar, fica muito acima da franquia de dois mil e trezentos reais, tá? Mas, é importante dizer que fica abaixo da diferença do seguro de mil para o seguro de quatro mil reais. Então, caso ele não tenha um sinistro, ele economiza três mil reais. E caso ele tenha algum sinistro, né? Ele passa a economizar pelo menos mil reais, que é a diferença da franquia para o seguro mais caro. Normalmente, quando você tem algum problema com o farol, lanterna ou retrovisor numa scooter assim, é porque o estrago foi maior. Dificilmente você vai quebrar só o farol ou só a lanterna. Então, acaba indo uma carenagem, acaba indo uma outra peça. E numa scooter dessa, nós sabemos que dois mil e trezentos reais de franquia não é absolutamente nada, visto o valor das peças. Então, as peças de scooters, elas são muito caras. Então, o que nós decidimos fazer? Fechar com ele o seguro da Bradesco Seguro por mil reais. Cinquenta mil de danos morais e materiais. E também, danos morais de cinco mil, tá? Com duzentos quilômetros de guincho. Agora, se você me disser o seguinte, ah, então quer dizer que se eu comprar uma scooter dessa, eu vou entrar em contato com vocês e o seguro vai custar mil reais? Não. Não necessariamente. Por quê? Se você for vizinho do Chico, porta com porta, e tiver a mesma idade dele, o seguro não será o mesmo. Por quê? O CPF de vocês é diferente. Entendam que todas as vezes que você cota um seguro, todas as companhias acabam cotando, olhando o teu CPF no Serasa. Então, eles fazem uma consulta do teu CPF. Então, se você tiver uma pontuação diferente no Serasa, se você já teve uma restrição, alguma coisa assim, isso vai impactar no valor do teu seguro. Outra coisa, se você já teve algum sinistro, isso pode impactar no teu seguro. Se você usa essa moto para ir trabalhar todos os dias, você também vai ter um impacto, ou se você usa para estudar. Então, o seguro, ele é extremamente personalizado. Não adianta você achar que, porque um coleguinha pagou um valor, você pagará o mesmo valor ou algo assim, bem parecido. Eu tive um caso aqui em São Paulo de uma pessoa que tinha um nome muito bom, um CPF muito bom, morava em um bairro muito bom em São Paulo, mas a área que a seguradora considerava esse bairro, então não só o bairro, mas todo o entorno, era uma área de alto risco. Então, o seguro dele acabou ficando muito caro. E eu costumo fazer o seguinte, muitas vezes eu calculo no nome da pessoa e calculo no meu nome, para tentar entender o que foi que ocasionou aquele valor ter ficado mais caro ou mais barato. Então, um dos trabalhos da BNP, um dos trabalhos que eu faço, e você pode entrar em contato diretamente comigo, porque eu vou contar o teu seguro, é tentar encontrar todas as formas de baratear o teu seguro. Por que? Por mais que eu trabalhe com seguro, antes de ser corretor, eu também faço seguro, eu também tenho moto e eu tenho carro. E o seguro é uma coisa que você paga para não usar. Então, óbvio, quanto menos nós pagarmos para algo para não usar, é melhor. Mas, quando nós precisarmos, nós temos que ter a certeza que aquele seguro que nós fechamos, ele vai atender aquilo que nós esperávamos. Então, esse é um outro ponto importante de ter um corretor físico, pessoa física, um ser humano, e não aqueles seguros virtuais que você depois acaba caindo com uma pessoa que você não sabe quem é, uma pessoa que não sabe quem você é, e que você acaba sendo mais um no meio daquilo tudo, está no meio de todas aquelas pessoas. Então, você aí que está procurando o seguro, entre em contato comigo com a BNP Seguros, que eu corto o seguro para você. Lembrando que muita gente questiona se nós fazemos seguro só de moto. Tem gente que acha que não. Então, nós fazemos de moto, fazemos de carro, de bicicleta. Inclusive, eu sempre corto aqui em São Paulo seguro de bicicleta. Casa, empresa, seguro viagem, também nós fazemos. Então, entre em contato comigo, eu corto o teu seguro. E, Chico, aproveita aí a moto. Estou muito feliz por você. Você sabe disso, você sabe o quanto eu gosto de você. E eu realmente, de coração, eu desejo muito o seu sucesso, tá bom? Valeu, lindão. Beijo para você. Fui. Viram aí? Edu deu a dica para vocês. Todos os inscritos e inscritas do canal vão ter desconto. Então, podem entrar em contato com o Edu. Está aí no banner. Aqui na descrição tem os contatos também da BNP. Mas, falem com o Edu. Façam a cotação do seguro da scooter de vocês, da Maxi Scooter, das motos, da linha Zontz. Todas as motos, carro também, caminhão, carro, seguro de vida. Façam a cotação com o Edu. Vale a pena vocês baterem esse papo com o Edu para vocês entenderem qual a melhor seguradora se encaixa no perfil de vocês. Mas, é importante que vocês façam o seguro completo. Galera, façam o seguro completo. Não vacilem. Faça o seguro completo da sua moto para que você não tenha surpresa. Essa aqui está com o seguro completo. Seguro para terceiros. Guincho. Eu não coloquei ilimitado, tá? Eu coloquei guincho somente para 200 km. Porque é uma scooter que eu vou usar no meio urbano somente. Não vou viajar. Então, se eu precisar viajar, eu faço uma extensão. Faço uma pequena alteração. Mas, é importante você fazer o seguro completo. Seguro para terceiros. Como eu falei para vocês, faça seguro para terceiros. Para que você não tenha nenhum problema. Caso você tenha uma colisão com a outra pessoa. Então, vale muito a pena. Além que, essa moto... Assim, toda scooter eu recomendo. Não somente... Eu recomendo para toda moto. Mas, scooters é mais importante ainda que você faça seguro. Porque, gente, scooter... A maioria é carenagem. Tudo isso aqui é carenagem. Ela tem um frame embaixo. Esse frame está protegido. Então, se você tombar com uma scooter. Você vai ter um baita prejuízo. Mas, um baita prejuízo. Porque é só carenagem. Então, não vacila. Não interessa se você tem uma Maxi Scooter como essa. Uma Zontz 350E. Se você tem uma N-Maxi. Se você tem uma scooter até mais barata. Não importa. Scooter é só carenagem. Então, você tombar, cair. Você vai ter um prejuízo. Scooter é uma outra pegada. Você tem que ter seguro. Toda moto você tem que ter seguro. Mas, uma scooter é mais importante ainda você ter seguro. Exatamente porque sai caro. Eu já tombei com uma outra scooter. Foi um acidente que eu tive alguns anos atrás. E ficou bem caro. Bem caro mesmo. Bom, é isso, pessoal. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Qual o tipo de conteúdo que vocês querem aqui com a 350E. Vocês querem um conteúdo mais na cidade. Eu vou colocar na rodovia também. Obviamente. Mas, que tipo de conteúdo que vocês querem ver. Vou fazer conteúdo de direção defensiva também. Vou colocar na playlist. Em breve, vou colocar também um relato aí do Garupa. Da Garupa. Doutora Sara dando o relato dela. O que ela achou do conforto. Esse é o primeiro... Primeira impressão. Gostou, doutora Sara? Adorei. Tá aprovada? Muito boa. Confortável. Essa é a primeira impressão dela. Achou confortável? Achou confortável. Olha que confortável. E o legal... O legal é que o banco é em dois níveis. Você tá mais alta. Bem legal. E é isso, pessoal. Deixa aí nos comentários. Deixa o joinha. Me segue lá no Instagram. Por favor. Se você puder, torne-se membro do canal. Vai me ajudar bastante. E vou fazer muito conteúdo dessa escuta aqui. Tá bom? Deixa o joinha. Me ajuda. Vai lá no Instagram. Vamos bater aí. 30 mil. Lá no Instagram. Me ajuda. Beijo pra vocês. 30 mil eu já tenho, né? Eu já tenho 30 mil no Instagram. Tô doidão. Então bora pra 40. É isso aí. Beijo, pessoal. Me ajuda. Valeu. Tchau. Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.